Então vamos completar aqui o caçambão galera Colocar hoje os LEDs no caminhão Nos vídeos anterior aí que eu postei Eu já tinha mostrado aí que eu ia fazer o interior Então aqui, chegando aqui pra vocês verem mais perto Então vou focar aqui pra vocês verem Aqui é o interior do caminhão Ficou bem bacana, tentei usar as mesmas proporções lá do caminhão original Vou tentar desengatar aqui pra vocês verem alguns detalhes melhor Então desengatou ali Lá dentro dá pra vocês ver o volante Escrito lá IVECO Também o suporte lá pra colocar bebidas E um porta-objetos que tem do lado do carona E lá no fundo a cama pra dormir Aqui galera, esse interior foi feito tudo de PVC primeiro E depois eu coloquei como se diz o estofado de EVA A parte fixa ali do painel Ela está colada na cabine De maneira que se por exemplo você quiser tirar E abrir a cabine Eu vou abrir aqui pra vocês verem como que ficou Então essa parte sai Beleza? Essa parte ela sai O que está colado aqui É só as garrafas e a parte, o corpo do interior Então galera, hoje pra colocar os LEDs Vou estar fazendo aí um estudo melhor Porque o problema dessa cabine branca É que ela é um pouco transparente Então temos um problema né Quando a cabine é transparente Se você coloca um LED lá no interior Ela vai iluminar a cabine Como se ela fosse florescente Então não vai ficar legal Então pra ficar legal galera Vai ter que ser pintado por dentro Vou ter que arrumar uma maneira De vedar a iluminação Só pra vocês verem Dá pra ver lá a caveira Pelo lado de dentro né Essa parte aqui dá pra ver Do lado de dentro Então isso significa Se colocar um LED aqui Ele vai clarear O caminhão todo dentro Coisa que não é pra acontecer Então eu vou estar estudando aí Uma maneira Pra estar colocando os LEDs E isso não acontecer Beleza? Então vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau. 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 E você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. E você vai poder ter aí a sua caçamba separada. E o mais interessante, por exemplo, eu desconectei lá, mas quero ligar os LEDs, os LEDs vão funcionar normalmente. Mas vamos supor que eu quero engatar novamente. Vamos somar e ver aqui qual que são os LEDs corretos. Vou engatar aqui, né? E engatar o outro. Tá vendo? E você faz o engate aqui, né? E você faz o engate aqui do eixo do doli. Bacana. mais discreta também. Mais discreta também. Porque lá dentro já não tem espaço, galera. Lá dentro está o interior que eu montei. Então, o interior aí mais parecido, né? Mais próximo possível aí do... Por dentro do caminhão original. Com os suportes ali de garrafa, de coco, né? Até um porta-objeto do lado do lado do passageiro. E lá no fundo, né? A bandeira do canal. Vamos ver outros detalhes aqui dessa carreta que eu fiz. Esse aqui praticamente foi um protótipo. Aproveitado aí de material de PVC. Que sai facilmente. É um molde. Então, esse molde aí você pode colocar e tirar tranquilamente. Sem problema. As caçambas aí levantam normalmente suas bases. Interessante que o cavalinho aqui, galera, também é a mesma coisa. Ele pode desengatar aqui. Vou desengatar aqui para vocês verem. Então, ele vai desengatar aqui os fios também. Então, acabou aquela questão que nem o caminhão com fase que eu fiz antes. Ele ficou com os LEDs embutidos. Então, não tinha como desengatar os eixos da carreta sem... Por causa dos cabos dos LEDs que estavam fixos. Agora não. Agora você consegue aí estar ligando o caminhão sem precisar de ficar preso aos cabos. Então, essa foi a novidade aí que eu melhorei nesse caminhão aí, nesse modelo aí de rodo caçamba. Que o anterior que eu fiz foi o bitrem, né? Mas segue a mesma elétrica. Esse caminhão, galera, ficou com 82 cm de comprimento. Que está sendo usado nesse caminhão. Que está sendo usado nesse caminhão. Doze LEDs. Doze, não. Quatorze LEDs. Que está sendo usado nesse caminhão. Então, ficou bastante LED aí. Que é um caminhão que eu gastei bastante LED mesmo mesmo para ele ficar bonito. Então, eu engatei aqui novamente. Esse caminhão, galera, ele... Outro detalhe. O dólar também desconecta. Então, você vai ter essa facilidade aí para estar manejando aí o caminhão. Beleza? Então, está um caminhão totalmente independente. Não está mais aquele caminhão, né? Fixo, único, né? Com a elétrica, né? Toda composta. Unificada. Ela está independente da elétrica do caminhão. Então, galera. Esse caminhão está finalizado. Quem quiser aí pode ter acesso a esse caminhão. É só ir lá na lojinha do Shopee. É só digitar lá no Shopee Sinistruck. Na pesquisa que já vai aparecer a lojinha do canal. E também aí no canal, na aba sobre. Também tem o link que vai direto. Beleza? Então, está aí mais um trabalho concluído. Um trabalho grande dessa vez. E vai ter mais novidades aí para frente, viu? Só acompanhar o canal aí. E por hoje é só. Valeu! Tchau! 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 Tchau!